Uma procura que a gente tem quase todo dia são pessoas com Airbnb e móveis de locação em geral e que querem facilitar esse acesso. Bom, a gente vende tanto isso que a gente já tem os modelos ideais, os aplicativos ideais para isso e é o que eu vou trazer para vocês, nossa top 5 fechaduras para a Airbnb. Meu nome é Gabriel e falo da Magenta, uma empresa que há mais de 100 anos reforça a segurança de lares e empresas. Vou trazer para vocês nesse vídeo nossas 5 fechaduras preferidas para a Airbnb. Já começo falando, obviamente, que a gente só indica marcas de qualidade, marcas que garantem a garantia, que garantem um pós-venda de qualidade. E todos os modelos que eu vou trazer para vocês hoje usam o mesmo aplicativo. Por que a gente indica esse em específico para a Airbnb? Porque você não fica refém do Wi-Fi, tá? Você pode trabalhar com Wi-Fi para ter alguns benefícios extras, por exemplo, saber a hora exata que a pessoa entrou em tempo real. Ela entrou, pingou uma notificação. Ou você poder abrir pelo aplicativo sem a pessoa precisar fazer nada no painel, em casos de emergência, isso é possível. Você precisa de um hub Wi-Fi, tá? Mas essas fechaduras são Bluetooth, você não fica refém do Wi-Fi. Se o Wi-Fi cair, mesmo assim, você consegue ir lá, criar uma senha temporária naquele período e mandar para a pessoa, tá? Por isso que a gente indica o sistema TT-Lock para a Airbnb. No momento, pode ser que isso mude daqui a algum tempo, tá bom? Então vamos lá, top 5 fechaduras para a Airbnb. Nossa primeira indicação é a fechadura Forteza FD10, um modelo de sobrepor, instalação mais simples, um modelo com custo-benefício fenomenal para a Airbnb, tá? É a nossa mais vendida do ano passado e atualmente para a Airbnb é esse modelo, tá? Ela tem abertura por senha, cartão, o aplicativo TT-Lock e opcional de chave, tá? Fechamento automático, bateu, fechou. Fechadura muito boa e tem o opcional do Wi-Fi, caso você use o Gateway, como todas as que nós vamos indicar aqui agora, beleza? Já modelos com maçaneta, para quem quer tirar a fechadura com maçaneta e botar uma nova, nós temos duas indicações. A primeira é a Otto TT-10, uma fechadura lançada recentemente, com um design muito legal, compatível com a furação aí padrão ABNT e um preço muito bom, tá? Fechadura Otto TT-10, pretinha, bonitinha, maçaneta e uma marca de confiança da gente. E a segunda com maçaneta é a Miuri, modelo 8500. Ela é branca, muito bonitinha, foi uma das primeiras fechaduras brancas do Brasil, a gente vende muito dela e ela também usa o aplicativo que a gente indicou e tem um preço bem legal. Então, fechadura Miuri 8500. E agora, dois modelos para quem quer uma fechadura sem maçaneta, mas que quer a máquina embutida na porta, tá? Diferente da primeira que eu indiquei, que é sobreposta, essas próximas duas são embutidas na porta e tem até o trinco rolete, para quem usa puxador na porta, beleza? Então, a primeira é a Imab D100, modelo bem legal, tem a versão preta e prata, abertura por senha, biometria, o aplicativo TT-Lock e chave mecânica, tá? E a outra é a Miuri 7200, modelo prata, bem bonito, essa pode até ficar em porta externa, esqueci de falar que a primeira lá, a Forteza também, FD10, também pode ser em porta externa, então são duas que atendem a Airbnb e porta externa também, tá bom? Então, assim nós fechamos as nossas top 5 fechadoras para a Airbnb, se você tem alguma porta diferente aí, que seja de alumínio, de vidro, alguma coisa diferente, chama a gente no WhatsApp, que a gente também tem modelos para indicar, aqui eu compactei em 5 para ficar um vídeo rápido, valeu! Gostou desse vídeo? Então já sabe, né? Deixe o seu like, se inscreva no canal e qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Até a próxima! Tchau!